Nós vamos para Campo Grande, lá nos estúdios da CBN, Campo Grande, para falar com a Glória e Maria, porque ela também traz um balanço aí da Covid, só que agora lá na capital. Glória, muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A batida da matéria da Kelly e exatamente isso, né, Israel? Eu vou falar aqui das informações do boletim epidemiológico. Mas antes, é só para quem está nos assistindo entender o boletim epidemiológico que nós tanto falamos. E aí é um relatório que a Secretaria Estadual de Saúde sempre publica, né, com esses números. E de acordo com o último levantamento, né, que foi divulgado agora na terça-feira, mostrou aí uma leve queda no número de casos de Covid-19 aqui no Estado. No total, são 2.500 casos desde a última publicação, né, do boletim, dos quais 372 casos são aí do último fechamento de casos de semanas anteriores. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, teve aí um aumento no número de óbitos, um total de 17, sendo 2 óbitos referente ao fechamento de casos de semanas epidemiológicas anteriores. Uma média de 2 casos em 7 dias. Vale destacar também que Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Dourado são as cidades com maiores números de incidências de casos em Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande, Israel, não sei como está em Três Lagoas, mas aqui em Campo Grande, está disponível o teste rápido de Covid-19. Quando você começa a apresentar os sintomas, você pode se dirigir aí em uma das 70 unidades de saúde para fazer o teste rápido, que sai no máximo em 20 minutos. E caso a pessoa aí teste positivo, eles já encaminham para um profissional de saúde para começar a fazer o monitoramento do caso.